Bem-vindos ao Café com Journal, onde tratamos das novidades da cardiologia na última semana. Sabemos que os pacientes com estenose aórtica apresentam um longo período latente assintomático, mas a partir do momento que começam a apresentar sintomas, tem uma queda importante na curva de sobrevida, sendo a presença de sintomas por si só um indicativo de intervenção. Mas o grupo de pacientes com estenose aórtica grave e sintomática também é heterogêneo entre si. Um estudo publicado no JEC essa semana avaliou um novo modo de estratificação nesse grupo quanto à prevalência e prognóstico, de acordo com características extra-valva aórtica, avaliando o comprometimento do ventrículo esquerdo, da valva mitral e atro esquerdo, da valva tricúspide e artéria pulmonar e do ventrículo direito. Na análise multivariada, houve correlação do grau de comprometimento e mortalidade geral e desfecho combinado de morte, AVC e rehospitalização, especialmente nos dois grupos mais avançados. A consideração desses fatores na prática clínica pode ajudar na avaliação de risco e prognóstico. Muito bom. Já um outro artigo do JEC abordou o diagnóstico de síndrome coronariana aguda no pronto-socorro. No atendimento da dor torácica na emergência, o grande desafio é separar aqueles pacientes que merecem uma investigação mais avançada daqueles que podem receber alta com tranquilidade. O advento das troponinas de alta sensibilidade há alguns anos trouxe uma série de novos protocolos para avaliação de dor torácica suspeita para a isquemia. Um deles é o protocolo de 0 e 1 hora. Esse protocolo contempla um descarte rápido de síndrome coronariana para aqueles pacientes com troponina fortemente negativa ou com uma mínima variação entre as coletas de 0 e 1 hora. Além disso, orienta a investigação mais aprofundada naqueles pacientes com troponina fortemente positiva ou grandes variações entre as duas coletas. Esse protocolo já é aplicado em diversos serviços, mas ainda sem uma validação em cenários reais. O JEC dessa semana trouxe então um estudo que buscou exatamente essa validação com 2.300 pacientes submetidos ao protocolo de 0 e 1 hora. A exclusão rápida de síndrome coronariana aconteceu em 62% dos pacientes, uma performance melhor do que aquelas do protocolo de 0 e 3 horas e dos scores de HEART ou TIMI. Além disso, apresentou um bom perfil de segurança, já que a taxa de eventos cardiovasculares foi de 0,1% em 30 dias nesses pacientes. Outra implicação desse protocolo foi a redução do tempo de permanência no pronto-socorro quando comparado aos demais, o que é importante para a nossa realidade de emergências cada vez mais lotadas. Agora, falando sobre prevenção, sabemos que a aterosclerose é uma doença muito prevalente em todas as classes sociais. Um estudo no JEC essa semana investigou a presença de aterosclerose subclínica e sua associação ao status socioeconômico e educacional, bem como hábitos de vida, como tabagismo, dieta alimentar, atividade física e horas de sono, e a fatores de risco cardiovasculares tradicionais em 4 mil indivíduos. O resultado foi que os participantes com menor nível educacional tinham maior risco de aterosclerose subclínica, 1,46, comparado aos com maior nível educacional, porém sem diferença quanto à renda anual. O principal mediador dessa diferença entre as faixas socioeducacionais foi a presença e consumo de tabaco, explicando quase 70% do efeito. Esse achado é mais um estímulo em foco de políticas públicas, visando a prevenção e cessação do tabagismo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.